Apoio Bem-vindo a um momento muito musical com a guarda do leão, o Disney Junior. Apanha-me se poderes, Caion! Já vais ver, Banga? Está um dia lindo nas terras do reino e todos querem cantar. É um bom dia, eu vou brincar e vou correr E com o calor o que há de mal vai derreter Por devagarinho não há nada para fazer Eu se rio não paro, sempre há grande a viver Vem que eu digo Vici com gema, mata calha com vale Vici com gema, timpia namorade Atenção, expressar! És livre assim, vem atrás de mim Pelas terras, pelas árvores, sim Há diversão, como tem de ser É um dia que não queres perder Vici com gema, timpia namorade É um dia que não queres perder Vici com gema, timpia namorade És livre assim, vem atrás de mim Pelas terras, pelas árvores, sim Vida, diversão, como tem de ser É um dia que não queres perder Vici com gema, timpia namorade É um dia que não queres perder Vici com gema, timpia namorade É um dia que não queres perder Vici com gema, timpia namorade Uma canção genial para um dia genial Espero que tenhas cantado connosco Continua a desfrutar mais momentos musicais E lembra-te que podes ver A Guarda do Leão no Disney Junior A Guarda do Leão no Disney Junior A Guarda do Leão no Disney Junior